CIFRA CLUB Fala pessoal do Cifra Club, eu sou o Naldão e hoje eu vou ensinar uma linha de baixo bem legal e muito conhecida. Mais um clássico do Rock'n'Roll, composto por Mick Jagger e Keith Richards. Eu estou falando de séries Faction, do Rolling Stones. Para esta música, a grande dica é o timbre que vamos tirar do instrumento. Um baixo como esse aqui, o modelo de SBS, sempre tem dois captadores. Você normalmente deve tocar com o volume dos dois abertos. Bom, para esta música, vamos deixar fechado o captador da ponte e deixar da frente totalmente aberto. Com isso, teremos um timbre bem parecido com o modelo Precision, aqueles primeiros baixos construídos por Leo Fender em 1951, que tinham só um captador na frente. Bom, isso se aplica a várias outras músicas ou estilos. Pesquise, escute, grave, curta muitas possibilidades de timbres. Lembre-se que isso faz uma grande diferença. Bom, eu vou tocar a música usando uma backing track terceirizada. E depois eu explico passo a passo. Bora lá. Bom, eu vou tocar a música. Bom, eu vou tocar a música. Bom, eu vou tocar a música. E então, eu vou tocar a música. Bom, eu vou tocar a música. I can't get no satisfaction I can't get no satisfaction Cause I tried, and I tried, and I tried, and I tried I can't get no, I can't get no When I'm watching my TV, and a man comes on and tells me How white my shirts could be But it can't be a man cause he doesn't smoke The same cigarettes as me I can't get no, 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 no Oh hey, 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 that's what I say I can't get no satisfaction I can't get no girly action Cause I tried, and I tried, and I tried, and I tried I can't get no, I can't get no When I'm riding around the world And I'm doing this, and I'm signing back And I'm trying to make some good He tells me, oh baby, baby, come back Or maybe next week, cause you see I'm out, I lose the street I can't get no I don't know you know Oh hey, hey, hey That's what I say I can't get no I can't get no I can't get no Satisfaction No satisfaction No satisfaction No satisfaction Bom, a música começa com o riff da guitarra E logo depois o baixo entra Essa linha se resume na escala menor de mi E apoio de quinto no decorrer da música Vamos sacar a introdução mais uma vez A introdução eu vou explicar em duas partes Logo depois que a guitarra lança o riff no primeiro pulso O baixo entra um pouco depois Olha só Para a segunda parte O baixo agora entra no primeiro tempo Com isso passamos a ter dois togs na nota mi Na corda lá Esse trecho se repete três vezes Olha só Para essa parte Quando entra o primeiro verso com a voz Além de baixo segue um padrão simples E muito usado O apoio das quintas E algumas variações rítmicas Olha só Eu vou explicar este trecho em duas partes Além de baixo na primeira parte fica assim Para a segunda parte Temos quase a mesma linha Só que com uma pequena variação no acorde si maior Olha só como que fica Para o refrão Vamos usar quase a mesma linha de baixo da introdução Olha só como que fica Eu vou explicar o que fica Eu vou explicar o que fica Para o refrão, a linha de baixo fica assim. Isso irá ocorrer no refrão oito vezes. Para a introdução que vem depois do refrão, tem uma pausa primeiro. Depois uma ponte que o baixo faz para chamar a introdução que já ensinei anteriormente. Para esta parte, vamos incluir uma ponte que começa a partir da nota C na corda Mi grave. Olha só. Depois desta segunda introdução, a música repete como já ensinei desde o início. Para a parte final, vamos repetir a linha do refrão, que também já ensinei. Onde acontece o fade out, que é quando a música vai abaixando no final até terminar. Música Bacana, né gente? É isso aí. Depois que a música estiver bem legal e bem trabalhada, é só ligar para os amigos e marcar aquele som. Dúvidas ou sugestões, deixe aqui embaixo que a gente responde. Grande abraço, Naldão. E até a próxima.